Olá pessoal, meu nome é Charles, sou do canal Vivendo Sem Frescura, aqui tá a minha esposa. Olá pessoal, tudo bem? Isso aí pessoal, estamos aí indo para o transporte escolar, mas... A gente tem que fazer o lanchinho, né? Vamos fazer o lanchinho. Porque não é fácil manter o corpito. Não, capaz, né gente, a gente come, né? Não, tem gente que acha que é transporte escolar, né? Tem as partes assim, as encrencas mesmo, né? Mas tem as partes boas, as partes boas também. E uma delas é fazer lanchinho. Sim, porque como a gente não tem transporte, não temos horários para comer, tipo meio-dia, essas coisas. Mas a gente acaba tendo esses horários variados, né tio? Para fazer um lanche, né? Isso aí, vamos acompanhar nós de longe, que tem de bom hoje. Isso aí, vamos lá. Nós estamos aqui num lugar bem bom, e a gente começou a namorar quando a gente era novo. E nós vinha comer muito com bode, né tio? Tem um bom hoje, não tem com bode. Não tem, é bom. É bom, é bom, é bom. Muitos anos. Tem bolo, tem pastel. A gente vai ver aqui, escolher, e já já a gente volta. Então, você... O que o Charles queria mostrar o que a gente encomendou aqui, né? Encomendou, comprou. Mostrei o tio. Compramos? Compramos. A tia Lini pegou um pastel de estrogamófico, mas caseira. Eu peguei um pastel de carne e um Sprite para nós tomarmos. Já voltamos, né tio? Já voltamos. Já voltamos. Gente, olha só. A gente comeu nosso pastel, né? E olha o que o Charles foi fazendo. Foi lá pegar um doce. Um doce, um bolo. Não se aguentou aqui na padaria. Não, não. Rola bem nele, ó. O que tu vai fazer, tio? Pegar a pomada para comer. Não é com medo, não? Daqui a pouco eu já volto para mostrar, tá? Gente, olha, olha aí para tentar vocês. Mas quem vier em Santa Maria é só vim aqui na estrada, não tem problema. Como é que o nome é esse bolo? Quando foi semana? Não, do bolo, tio. Ah, esse aqui é Marta Rocha. Então a gente já volta, então. Vamos começar um pouquinho. É isso aí, galerinha. Vamos olhar para atravessar a rua. Oi, gente. Nós voltamos. Já fizemos lanche. Já disse aí o meu batom. Três e meia da tarde, né? Nós estamos fazendo um lanchinho básico assim, né? Agora a gente já vai começar a pegar nossas crianças, né? Nossos fufuxos. Porque eu chamo de nossos fufuxos. E é isso aí. Nosso conselho hoje é assim, ó. Não trabalhem com fome. Gente, é muito perigoso isso aí, sabe? A gente conhece colegas que só sabem trabalhar, trabalhar, trabalhar. E acabam não... Vou entrar aqui na banca. Não se alimentando direito, tá? E isso é muito perigoso. Você está na direção, você precisa de atenção, precisa estar bem. Então não fique sem se alimentar, tá, gente? Se alimente bem. Nem que seja um lanche mesmo. Algo assim. O bom seria uma boa alimentação, né? Saudável. Mas podendo fazer um lanche é algo que vocês façam, né, tio? Jamais trabalham com fome. Isso é muito perigoso. E é isso aí. A gente hoje, o nosso recadinho bem ligeirinho. Tem mais algum recadinho, tio? Isso aí. Trabalhe. Mas também aproveite a vida. Comer faz parte, mas... Saia, vá, parques, viagem, passeio com a sua família. Vai fazer bom pra você, vai fazer bom pra sua família. Pra sua esposa, pro seu esposo, pros seus filhos. E aproveite. Porque a vida não é só trabalhar. Também tem coisas legais pra gente fazer. Então tá, beijão. Vamos lá trabalhar. Tchau, tchau. Beijão.